Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, acabei aqui de emendar meu último square da minha coxa. Olha aqui, gente, o último. Agora que já vou iniciar o bico de acabamento e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Gente, eu tive a ajuda de uma pessoa aqui do canal, uma inscrita, uma querida aqui do canal, pra poder... como eu ia fazer esse acabamento, pedir umas orientações pra ela, mandei umas fotinhas, né? Pedi dicas e ela me deu umas dicas bem valiosas que eu peguei pra mim e eu pratiquei e vou fazer. Essa querida é a Irene Garrido. Gente, ela é uma artesã que entende muito, né? Ela já fez coxa, tudo, então eu pedi orientação pra ela e ela me orientou algumas coisas e eu pus em prática. Gente, a minha coxa tá ficando muito linda. Eu fiz até um videozinho shorts aí, coloquei no canal, mas eu falei, ah, não tem visualização, não tem nada ainda? Deixa eu tirar. Tirei do canal. Falei, não, o povo vai ver minha coxa agora só na hora que ela estiver pronta. Gente, tá aqui, ó. Tá lá em cima do sofá. Olha o comprimento, gente. Tá lá em cima, tá? Pra não deixar no chão. Tá aqui em cima da minha mesa, não tá no meu colo. Então, foi bem fácil, gente, pra eu poder fazer as emendas dela. Foi bem, nossa, foi sem problema. Não precisei ficar com ela no colo, mas é pesada. Gente do céu. Depois eu quero ver se a minha balança vai comportar o peso, porque a minha balança é até 10 quilos só. Não sei quantos quilos pesa essa coxa, não. Já usei 1 quilo de barbante só pra fazer as emendas. Deixa eu mostrar o tantinho que sobrou aqui. Olha aqui, gente, tá terminando aqui, ó. Ainda bem que eu comprei dois. Tem mais um fechado ali, né, que eu vou estar usando aí pra fazer o acabamento. O bico de acabamento, gente, vai ser um bico bem simples. Não vou fazer um bico grandão, tá? Vai ser um bico simples, mas bem bonitinho. Então, fica aí comigo, gente, que eu vou mostrar pra vocês agora como que eu vou fazer esse bico, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, já deixa um joinha aí pra mim. Um comentário. Depois, se assiste o vídeo todo, deixa outro comentário, tá? O que vocês acharam. Eu sinto muito, assim, gente, de não ter mais square de outras queridas aí do canal. Que muita gente falou que ia mandar pra mim, mas, infelizmente, acho que não conseguiram mandar, né? Mas não tem problema, gente, fiquem tranquilos, tá? A questão de quem falou que ia mandar, não mandou, mas fica tranquila. Eu só gostaria que tivesse aí mais, né, queridas aí nessa coxa, mas não deu certo. No finalzinho desse vídeo, eu quero citar o nome de todas as meninas, né, que mandaram, meninas e menino, que mandou pra mim os square, pra que eu realizasse esse sonho de ter uma coxa de crochê. Gente, é muito linda. Eu já me emocionei muito cada vez que eu coloco essa coxa na minha cama, pra eu ver como que tá ficando. Então, depois, a hora que ela estiver prontinha, né, eu quero colocar na cama e vou citar o nome aí de agradecimento às pessoas que ajudou a realizar esse sonho, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui, vou colocar meu celular aqui no suporte, pra eu mostrar como que eu vou fazer esse bico, tá? Então, fica aí comigo, aguarda aí. Ó, gente, aqui é o seguinte. Eu terminei ela todinha de fechar, né? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer ponto, eu fechei com ponto baixíssimo e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Eu vou fazer ponto baixo, gente, nela, em volta dela todinha, nos quatro cantos da minha coxa, eu vou fazer ponto baixo, ó. Aqui os três pontos baixos. Nesse intervalo de duas correntinhas, eu vou fazer também dois pontos baixos aqui dentro, ó. Nos intervalo de correntinhas, eu vou fazer ponto baixo, tá? Ó. Ponto baixo. Desde o primeiro vídeo, gente, eu falo aí tudo a respeito da coxa, como que surgiu, como que me mandaram os square, quem mandou. Mas eu vou colocar o nome de todos aí pra vocês irem. Ó, aqui onde tem uma correntinha de separação, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Aí, eu vou fazendo aqui, ó. Tudo ponto baixo. Pra depois eu fazer um bico. Vai ser um bico bem simplesinho, tá? A Irene, ela mandou um vídeo pra mim de um bico. E aí, eu vi esse bico, gostei. E eu vou fazer aqui, só que eu peguei uma aula de uma outra, que ela tem ponto baixo antes de fazer o bico. Porque eu queria fazer esse ponto baixo aqui nela em volta inteirinha, né? Que a Irene falou que é bom pra dar uma estrutura melhor pra coxa. Então, eu falei, ah, então, eu quero fazer pontos baixos. E um vídeo que ela mandou pra mim, não tinha ponto baixo. Já ia fazendo direto o bico. E o outro, que é igualzinho que ela mandou pra mim, a pessoa já fez uma carreirinha de ponto baixo. Então, vou usar esse outro. E aí, eu vou mostrar pra vocês, ó. Então, carreirinha de ponto baixo nela todinha. Vou fazer todinha. Quando eu for fazer o bico, eu volto mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. E na descrição do vídeo, eu deixo o link do canal da onde eu peguei o bico. Tá bom? Então, me aguarde aí que eu volto, não sei quanto tempo, gente. Quanto tempo eu vou levar pra fazer esse em volta todinha? Eu vou até marcar aqui pra falar pra vocês depois. Ó, agora, são exatamente 15h42. Hoje é uma quinta-feira, dia 26 de janeiro. Então, eu vou ver quanto tempo eu vou levar pra fazer o bico em volta dela. O bico não, esses pontos baixos nela inteirinha. Quanto tempo eu vou levar. Daí, eu falo aqui pra vocês, tá bom? Me aguarde aí. Gente, voltei aqui pra mostrar algo pra vocês. Até no começo do vídeo, eu falei, né? Pra mim apresentando. Mas o canal agora é crochê e um pouco de tudo se ele milk, tá bom? Gente, eu vim mostrar algo aqui pra vocês que eu tô fazendo aqui, ó. Os pontos baixos, né? Que eu falei. Aqui, gente, nessa junção aqui, ó. Eu faço um meio ponto alto. Meio ponto alto. Por quê? Pra ele ficar retinho aqui, ó. Porque aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele fica... É igual quando a gente vai fazer tapete, né? Deixa eu virar aqui. Quando a gente vai fazer tapete que tenha os square, que fica afundadinho aqui, assim, ó. Né? Ele fica afundadinho aqui. O meu, eu sempre faço um ponto alto alongado quando eu faço. Só que como aqui eu tô fazendo ponto baixo, então eu tô fazendo meio ponto alto. E tô aproveitando, gente, todos esses fios dos lados aqui, ó, que eu fui fazendo os arrematos. Tá tudo arrematado, mas eu deixei os fios pra cortar depois. Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou arrematando mais um tanto aqui, ó. Com os fios e depois eu vou cortar. Daí, eu já vou terminar minha coxa arrematada. Ó. Eu vou fazer aqui, a hora que chegar ali naquela junção ali, eu... Ixi, eu tava fora, gente. Chegar naquela junção ali, ó, aqui, eu volto aí mostrar pra vocês como que eu tô fazendo, tá? Ó. Ó, gente, eu fiz aqui, ó. Um, dois, três. Aí, eu venho aqui, ó. Nessa junção aqui, laço. Venho aqui dentro. Puxo meu fio e tiro tudo de uma vez. Isso aqui é meio ponto alto, certo? Daí, eu venho aqui, ó. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui nesse ponto. O segundo ponto nesse ponto. E o terceiro ponto neste ponto. Agora, eu venho aqui, ó. Tem uns fios aqui, ó. Que eu já vou arrematar. Já estão arrematados, gente. Bem arrematados. Mas eu já vou segurando eles aqui. Dou mais uma arrematada nele. E já corto ali na frente, ó. Venho nessa intervalo de uma correntinha, faço um ponto baixo. Venho aqui no ponto alto, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo. No intervalo de uma correntinha, um ponto baixo. Então, eu vou fazendo assim. Ó como que ela fica, ó. Ela fica certinha, ó. Tá? Não fica aquele, é... Aquela barriguinha, aquela curvinha aqui, assim, ó. Então, ele fica bem retinho. Tá bom? Então, agora, gente, eu volto aí com vocês a hora que eu terminar pra falar quanto tempo eu levei só pra fazer em volta, tá? Oi, gente. Voltei, gente, com a minha coxa prontinha, prontinha pra mostrar pra vocês. Gente, pensa numa coisa linda que ficou essa coxa. Muito linda demais. Gente, eu não tenho palavras pra agradecer todas que me mandaram os square. Todas. Todas, né? Todas. Eu queria fazer um agradecimento aqui a todos vocês que me mandaram os square. E eu queria pedir, gente, pra quem estiver vendo esse vídeo, fosse lá no Instagram ou no canal do... Eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, de todas as pessoas que me ajudaram a realizar isso aqui, né? Que se não fosse vocês, gente, eu não sei. Eu nunca pensei, assim, em fazer uma coxa pra mim. Sempre eu achei, assim, muito difícil de fazer. Só que aqui, gente, depois dessa daqui, eu vou confessar pra vocês. Eu penso até em fazer isso. Alguém encomendar, pagar o preço que vale aí. Eu posso até tá fazendo. Mas, assim, com esses quadradinhos da vovó aqui. Pra mim foi mais fácil, gente, porque eu recebi os quadradinhos. Então, pra mim foi as emendas. Fazer as emendas de todos. Então, o que que eu quero fazer? Eu vou colocar ela lá na minha cama pra mostrar pra vocês como que ficou. Vou falar quantos square, né, eu usei. E eu vou... Gente, pesar, eu acredito que a minha balança não vai suportar esse peso. Mas eu vou falar pra vocês aí se eu conseguir pesar ou não, tá bom? Na hora que eu colocar ela lá na cama, aí eu falo pra vocês. Ó, eu queria, gente, agradecer aqui, ó, primeiramente. Primeiramente, né, não porque é a primeira ou a segunda ou a última, não. A Irene Garrido, né, foi uma das primeiras a mandar pra mim os square. Uma das primeiras não, foi a primeira que mandou os square pra mim. Abraçou a causa aí, mandou. E foi uma grande surpresa que eu não imaginava, né? Que eu ia estar recebendo tão rápido o square. A Luísa Garcês, lá de Portugal, gente, mandou pra mim também. A Lu Zago Atelier, que incentivou aí um monte de gente a mandar pra mim os square lá do canal dela. Ela juntamente com a filha dela, Ingrid Zago. A Lu mandou os square. A filha dela mandou um presentinho pra mim. Tem aí, gente, a playlist, eu mostrando tudo aí pra vocês. Quem mandou, quantos square, quais que são. O que eu ganhei junto com os square de presente também, das queridas aqui do canal. Quero agradecer também a Milda Vieira, a Linda Crochê, Tatiana Icaju, Ivanir Galaface Duquesne. Gente, o Roger Crochê, gente, o Roger Crochê mandou pra mim também square, junto com a mãe dele, a dona Cris, né? Que é Roger Família, acho que ele mudou lá o nome da mãe, não vi se ele mudou ainda o nome do canal da mãe dele. Mas eu vou colocar na descrição desse vídeo todos aqui o Instagram, né? De quem tem e o link do canal e do Instagram também, de quem tem canal no YouTube. Aí, Deusa também, Pastora Marise e a Oli Crochê. Então, eu queria um agradecimento especial a todas essas pessoas que me mandaram square, por isso que essa coxa tá aqui, ó, prontinha, por causa de vocês. Então, a minha gratidão é, assim, imensa. Nunca vou cansar de agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Essa coxa aqui, já perguntaram pra mim se eu tava fazendo pra vender. Já entraram no particular comigo, gente. Perguntando se eu tava vendendo. Eu falei, não, gente. Essa coxa aqui é os square que eu ganhei dos queridos aqui do canal, pra ter um pedacinho de cada um comigo, né? Aqui na minha casa, na minha cama. Teve alguns square, gente, que sobrou. E teve alguns que não deu pra usar por ser muito pequeno. Tem as dez carreirinhas, mas as medidas não davam certo. Porque tinha alguns que até metade disso daqui, ó, pequenininho. Então, ela ficava... Se eu emendasse o pequenininho junto com essa aqui, esse aqui, ele ficava emontoado. E o outro ficava repuxado. Então, eu nem coloquei. Mas eu vou fazer um trabalhinho lindo ali, que eu já pensei. E os outros square desses grandes que sobrou também, eu já tenho ali, gente, uma ideia. Já até... Ó, gente, vocês vão ver depois. Um negócio que eu vou fazer aí. Já até vi quantos square que vai, a medida. Ó, já deu certinho os square que sobrou ali. Não vou falar quantos que sobrou. Mas sobrou uma boa quantia, que eu vou tá fazendo esse trabalhinho, que vocês vão me acompanhar depois aí. E ver o que que eu fiz com eles. Então, gente, ó, tá aqui a minha coxa. Eu vou abrir aqui, mas só pra mim... Pra eu poder falar aqui sobre o bico de acabamento dessa coxa. Gente, o bico de acabamento, eu fiz esse biquinho aqui, ó. De início, eu ia fazer um outro bico, que a Irene mandou pra mim. Que até eu falo no começo aí, quando eu fui, comecei a fazer o bico, eu falei pra vocês, né? Que ela me mandou um bico, mas aí eu descobri um outro igualzinho que fazia carreirinha de ponto baixo. Mas aí eu desisti daquele bico, porque ele era carreira única. Eu tinha que fazer ele assim, depois eu tinha que virar ele pra cá e depois voltar ele pra cá. Então, como é uma peça muito grande, ia me dificultar a tá fazendo. Aí, esse biquinho aqui, gente, ela mandou também, mas eu já fiz ele num outro trabalhinho meu, que é do Marcelo Nunes. Ele não usa ponto baixo aqui, não. Ele faz, né, os quadradinhos. Até eu fiz já um tapete com esse biquinho aqui, igualzinho ele ensina lá. Vou colocar na descrição desse vídeo aqui, da onde eu tirei o modelo pra fazer isso aqui. Então, deu certinho, né, com os pontinhos baixos que eu fiz aqui, deu certinho fazer esse biquinho aqui. Então, gente, ó que belezinha que ficou. Gente, eu, no começo também, a hora que eu tava gravando aqui, eu falei que eu ia falar quanto tempo eu ia levar pra fazer só os pontos baixos. Gente, acredite ou não, levei duas horas pra fazer as quatro, os quatro cantos só de pontinhos baixos. Duas horas. E sabe quantas horas, gente, eu levei pra fazer esse biquinho aqui? Quatro horas pra fazer esses biquinho nos quatro cantos, nos quatro lados. Quatro horas. Então, foram seis horas só pra fazer esse biquinho aqui. E ontem à noite, gente, fiquei ali, ó. À noite, sabe que hora que eu fui dormir? Até marquei aqui pra falar pra vocês, ó. Eu fui dormir quase três horas da manhã pra terminar essa coxa aqui. Pra deixar ela prontinha. Por quê, gente? Hoje é sexta-feira, né, acho que é dia 27. E eu vou fazer faxina aqui na minha casa hoje. Então, o que que eu queria fazer? Terminar logo pra tirar ela do meio. Porque vocês sabem que quando você tá fazendo crochê, sai aquele monte de fiapinho, pozinho. Falei, então eu quero fazer tudo, deixar ela prontinha pra amanhã fascinar a casa, tirar todos os pozinhos que fica. Me deu até uma rinite alérgica, né, quase aí por causa dos fiozinhos, né, de você mexe a coxa pra lá, mexe pra cá. Então, amanheci até meio assim espirrando por causa da... de ficar mexendo muito, né, com os barbantes assim. Gente, mas ficou muito linda. Linda, linda. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, ó, o cantinho ficou assim, gente, ó. Eu vou colocar ela lá na cama e vou mostrar pra vocês e vou falar quantos square deu. E o peso dela também. Se eu conseguir pesar na minha balança. A minha balança, gente, ela é só até 10 quilos. O meu marido acha que isso aqui tem mais de 10 quilos. Mas eu vou pesar, vou tentar pesar. Se eu não conseguir, eu falo pra vocês, tá? Então, vamos lá ver como que ficou na minha cama? Oi, gente. Tá preparado aí, gente? Pra ver essa lindeza. Olha que coisa linda. Gente, eu estou aqui na minha casinha, tá? Pra quem me segue aí sabe que eu tô, né, eu moro aqui e moro lá na outra casa também. Só que eu durmo aqui, né? Minha cama tá aqui. Então, por isso que a minha coxa tá aqui nessa cama, aqui na casinha. Né? Esse piso aqui, ó. Então, muita gente sabe que lá na outra casa o piso era diferente, né? Agora, mas ficou bonito, gente. Ficou lindo aqui também. Eu vou usar ela aqui nessa casinha também. Olha aqui. Olha que lindo que ficou. Eu não fiz, gente, ela caindo, né? Dois que nem eu fiz ali do lado. Porque senão ela ia ficar muito comprida. E esse bico aqui, gente, ó, ele ia ficar muito grande. Então, ele ficou um tamanho bom, né? Eu mostrei aí pra Irene, pedi umas ideias pra ela. Ela falou que tava legal assim. Então, aí eu fiz assim, ó. Porque a Irene, ela tem experiência, né, gente? Ó que bonitinho que fica aquelas emendinhas ali. Passa uma rodinha, né, ó? Ali no meio. Então, gente, ficou assim a minha coxa. Caiu, ó, dos dois lados. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Ó aqui, ó, também, ó. Ficou dos dois lados iguais. Gente, deu. Deixa eu falar aqui quanto que eu gastei, então. Ó. Aquele square lá, gente, ó, rosinha lá, parece que ele tá torto, mas ele não tá não, tá? É que ele tá meio... Eu tenho que sempre tá dando uma arrumadinha nele. Mas tá certinho? Ó o outro aqui também, ó. Eu dividi bem direitinho, né, gente? Assim, os squares. Só no finalzinho que não deu pra pôr, assim, um... Um liso, um... Um estampado, assim, ó. Aí eu pus... Ó que bonitinho que ficou, ó. Aqui eu coloquei um com brilho, um azul, um com brilho. Aquele último ali, ó. Que o Roger deu. Depois um vermelho, um azul. Então, dividi. Ficou bem bonitinho, ó. A beirada dele ficou bem certinho. Ficou ali um azul, né? Com vermelho no meio. Ali também, ó. Aí eu dividi, ficou... Deu certinho. Pra fazer essa beirada aqui embaixo. Pra ficar igualzinho. Então... E aqui também, ó. Essa beirada aqui também, ó. Coloquei ali, aqui no meio, né? Esse de coraçãozinho. Depois esse roxinho. Esse aqui que a Luísa me deu. Depois o roxinho. Depois o de coraçãozinho. Então, ficou bem lindinho, gente. Ficou nove carreiras de assim, ó. Eu fiz. E nove assim. Então, nove vezes nove. Se eu não fugir da escola, é oitenta e um. Então, foi oitenta e um square pra fazer isso daqui. Tá? Gente, mais uma vez. Eu não canso de agradecer. Que eu tô apaixonada, apaixonada pela minha coxa. Olha que coisa linda. Quem aí gostou da minha coxa? Gente, deixa uma mensagem pra mim. Aí, um agradecimento também. Se vocês quiserem ir pro pessoal que me ajudou. Tá bom? Então, eu, gente, não pesei. Porque a minha balancinha, ela tá lá na minha casinha, tá? Na minha casinha, não. Ela tá lá em casa, né? Porque meu marido tava preparando algumas coisas pra mandar pro correio. Pesando e tal. Então, não trouxe pra cá. Mas eu vou pegar. Vou pesar. E no finalzinho aqui, eu dou um recadinho pra vocês. Quanto que deu, tá? De peso. Se passou dos 10 quilos. Como que foi. Então, me aguarde aí. Que já que eu falo aí pra vocês. Tá bom? Mas, por enquanto, eu vou me despedindo de vocês, tá? Em agradecimento, né? Agradeço primeiramente a Deus. Depois, todos vocês que estão aí no canal. Vocês que me apoiam. Vocês que me ajudam. Que assistem meus vídeos. Que deixam joinha. Que tá sempre aí comigo. Tá bom, gente? Então, oi, gente. Voltei aqui pra falar pra vocês. Graças a Deus, terminei minha faxina. Já tomei um banho. Fui lá na minha casa. Tomei um banho. Peguei a balança pra vir aqui pra pesar. Gente, a minha coxa pesou quase 5 quilos. Não tem jeito de pesar direito, gente. Porque a balança é pequenininha. Mas eu pus uma tapoer grande em cima, né? Descontei ali as gramas da tapoer. Deu quase 5 quilos. Agora, uma coisa que eu não entendi, né? Porque ela, assim, ó. Ela tá com 3 metros e... 3 metros e 44. E de comprimento, que é assim, ó. Ela está com 2,48. Então, não entendi. Se é porque estica. Sendo que tem 9 square em cada... Tanto na largura como no comprimento. Não sei se é porque eu uso square menor. Ah, não entendi, gente. Mas tá aí minha coxa, gente. Linda, maravilhosa. Então, gente. Vou encerrar esse vídeo aqui agora. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar aí o link do canal, né? De quem... De quem tem canal. E depois lá no Instagram, amanhã, eu ponho no Instagram e marco todos também. Gente, eu levei... Ó, eu levei contando o tempo todo, sem parar. Lógico, né? Que eu comecei um dia, parei. Depois fiz uma encomenda. Daí no outro dia eu continuei. Mas entre todas essas aí, as paradas e tal, eu acho que eu levei, gente, uns 5 dias pra poder deixar essa... Terminar, finalizar essa coxa aqui. 5 dias, tá? Finalizar, gente, só emendando os square. Pra quem tá chegando aí no canal agora, esses square foi enviado pelos inscritos aqui do canal. Tá bom? Então, eu tenho a playlist aí do primeiro vídeo explicando. E tem uma playlist aí dos quadradinhos também, que cada um mandou. Tá bom, gente? Ó, beijos pra todos. Eu vou depois fazer um trabalhinho com os square que sobrou. Já tenho duas coisas em mente do que eu vou fazer. Eu trago aí a produção pra vocês depois. De tudo pronto pra vocês verem aí o que eu fiz, tá bom? Beijos pra todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.